Olá, está começando a partir de agora, nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, o programa Notícias Diárias, levando até você a informação da comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. E para começar a semana, nada melhor que falar de um assunto que diz respeito à saúde e bem-estar dos nossos brasileiros aqui na América. Muitas pessoas afirmam que engordaram depois que vieram morar nos Estados Unidos, e isso é algo mais comum do que imaginamos. O porquê disto? Uma pesquisa realizada pela nutricionista Carolina de Guimarães aponta que a maioria dos brasileiros adotam maus hábitos alimentares, consumindo exageradamente produtos industrializados como refrigerantes e fast food, fato que reflete diretamente na saúde, aumentando o risco de câncer e doenças cardiovasculares. De acordo com a pesquisadora, uma reclamação comum entre os brasileiros é a falta de uma rotina, pois o corre-corre do trabalho impede que se tenha um horário fixo para almoçar ou jantar. Diversos entrevistados relataram não fazer todas as refeições, pulam horários e passam longas horas sem se alimentar. Assim como a alimentação inadequada é um problema, dietas milagrosas também oferecem riscos à saúde. Num dia a dia tão agitado como o do brasileiro, a nutricionista recomenda selecionar horários para as três refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, dando preferência a alimentos ricos em fibras, integrais e orgânicos, produtos naturais como frutas variadas, verduras, legumes, leites e iogurtes low-fat, além de carnes magras como aves e peixes. E no Notícias Diárias recomendamos, não se esqueçam de que saúde está sempre em primeiro lugar, não importa onde estivermos. E mais uma etapa do concurso Miss Brasil USA foi celebrada com sucesso em Orlando. O Estado da Flórida comemorou a independência do Brasil, elegendo as suas representantes para a final do Miss Brasil USA 2008. Lara Machado faturou a coroa e a faixa de Miss Orlando, deixando Rosângela Lima e Fernanda Pereira em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Vanessa Cruz foi a escolhida Miss Simpatia. As três primeiras colocadas irão participar da final do concurso, que acontece em 8 de novembro, em New Jersey. No Estado de Massachusetts, mais um brasileiro perde sua vida realizando trabalhos na construção civil. Rômulo Santos, de 47 anos, morreu eletrocutado ao tentar restaurar a força elétrica em uma loja Walmart. Apenas na última década, este é o 15º caso registrado de morte relacionado a acidentes de trabalho entre imigrantes brasileiros. Casos como este ocorrem devido a precárias condições de trabalho e a ausência de leis que reconheçam os direitos dos trabalhadores imigrantes. Com a crise econômica, aqueles que conseguem manter seus empregos ainda têm de enfrentar as condições oferecidas, até mesmo por medo de serem entregues a serviço de imigração ou serem demitidos e não conseguirem outro emprego. E para vocês que moram nos estados de Nova Iorque e Conérica, ocorrerá nesta semana uma série de eventos que lembrarão o centenário da morte de Machado de Assis. Entre os dias 14 e 19 de setembro, o Centro Cultural Brasileiro de Nova Iorque, num esforço conjunto com várias instituições acadêmicas e culturais de Nova Iorque, Conérica, Pensilvânia, New Jersey e Brasil, promove o Machado 21, uma semana de debates, leituras, exibição de filmes e exposição de artes sobre a vida e obra do escritor. Nessa exposição, que tem como curadores Alcinda Safira e Ivi Goulart, 14 artistas brasileiros que vivem nos Estados Unidos interpretam a obra de Machado de Assis. Além de painéis, leituras e exibição de filmes, na quarta-feira haverá um simpósio sobre Machado de Assis na CUNY City University, em Nova Iorque, com presença de vários acadêmicos e personalidades. A programação da semana Machado 21 ainda se estenderá à American Society, na Universidade de Yale, em Conérica, no Centro Cultural Brasil, em Nova Iorque, e no filme Society of Lincoln Center, que dedica sua edição deste ano do latim Beat a Machado de Assis, que é considerado o maior autor da língua portuguesa de todos os tempos. E eu vou ficando por aqui hoje com notícias diárias. Amanhã estarei de volta com muito mais novidades sobre tudo o que acontece na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo Jornal Netno, o Jornal dos Brasileiros.